O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, autorizou a abertura de inquérito para investigar possível compra de votos na eleição do ex-deputado Eduardo Cunha para a presidência da Câmara em 2015. A decisão é baseada na delação premiada do ex-executivo da JBS, Ricardo Saldi. Pela delação, o empresário Joesley Batista teria repassado 30 milhões de reais para que deputados votassem em Cunha.